Mouraria Mouraria Por ter passado Mesmo ao meu lado Certo fatista De cor morena Boca pequena E olhar trocista Ai Mouraria Do homem do meu encanto Do homem do meu encanto Mouraria Que me mentia Mas que eu Adorava tanto Amor Que o vento Como um lamento Levou consigo Mas que ainda agora E a toda hora Trago comigo Ai Mouraria Dos roxinóis Dos beirais Dos vestidos Cor de rosa Dos pregões Tradicionais Ai Mouraria Das Procissões A passar Da Severa Voz Saudosa Da Guitarra A Solução Tai Tchau Ai Mouraria Das procissões A passar Da severa voz saudosa, da guitarra assonça